Itaici sediou o sétimo encontro nacional da PASCOM, pastoral de comunicação em São Paulo. O sétimo encontro nacional da PASCOM no mosteiro de Itaici, em Dayatuba, contou com a presença de 250 comunicadores. Houve espaço para participação virtual com cerca de 300 participantes. A reunião abordou sobre os desafios da comunicação diante de uma igreja sinodal, fomentando comunhão, participação e missão. Os participantes também estudaram meios de estimular a comunicação neste novo contexto digital, exigido ainda mais com a pandemia. A colaboradora da Rede Vida, Grace Posato, da PASCOM de Cruz Alta, participou. Durante três dias, comunicadores de todos os cantos do Brasil estiveram reunidos no mosteiro de Itaici, em São Paulo, para o sétimo encontro nacional da Pastoral da Comunicação. Foram dias de muita convivência, estudos e reflexão sobre a comunicação da igreja no Brasil. Neste encontro tivemos como pilar da reflexão que sustentou todas as outras a questão da sinodalidade. Fácil da gente falar sobre ela e não tão fácil de ser colocada em prática, porque isso significa reestruturar, reorganizar, reimplantar de alguma forma a maneira da igreja atuar. Desejo a todos os pasconeiros e pasconeiras a paz do Senhor e sigamos adiante, que Deus nos acompanhe. Após a escuta dos coordenadores, assessores e bispos e a votação, e com a aprovação da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação, eu fui reconduzido para estar à frente da PASCOM, juntamente com a Janaína e o Alex, para o próximo quadriênio. Com a troca de experiência com outros agentes, a gente pôde conversar com pessoas do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Nordeste também, do Ceará. Tivemos aqui também participantes da região norte, então no intervalo entre uma conferência e outra, no almoço, no lanche, a gente tem essas conversas e essas partilhas, que foi muito bom. Nos ajuda também voltar para as nossas dioceses, para a gente desenvolver também um trabalho assim conforme nos pede a igreja e também uma maneira melhor de anunciar, atendendo também as necessidades, os anseios que a gente encontra dentro das nossas realidades.